Música Um aplicativo que pode facilitar muito o dia a dia de nós mulheres. Para as que usam o contraceptivo é uma ótima maneira de acompanhar o nosso calendário. Há 60 anos a invenção das filas anticoncepcionais, outro método contraceptivo para aquelas mulheres que não querem uma intervenção hormonal no seu próprio corpo e ainda querem conhecê-lo melhor é o Natural Cycles, que é um aplicativo que funciona quase como uma tabelinha. O aplicativo que funciona por meio de algoritmo permite que a mulher insira o dia de início do período de ovulação e também os dias finais. E com isso o sistema informa os dias do período fértil. Ele já é utilizado por 150 mil usuários em 161 países. O teste de um mês é gratuito. A partir deste período o aplicativo custa aproximadamente 4 dólares. Vale lembrar que ele é totalmente voltado para o controle de natalidade. O uso dos preservativos nas relações sexuais é essencial para a prevenção das doenças venéreas. Milena Arconti, para o UDC Notícias. Você sabia que a garrafinha de água pode trazer perigo se não for adequada? Parece um simples recipiente, mas merece uma atenção maior. Na folia, muitos dos foliões esquecem um fator importante para se manter saudável, que é a hidratação. Os especialistas aconselham que além de tomar os 3 litros de água recomendados para a rotina, os foliões bebam também sucos naturais e água de coco. Vale lembrar que as garrafinhas juntam bactérias. E algumas dicas para manter esses bichinhos indesejáveis longe delas é lavar sempre bem com água e sabão e também as garrafinhas de plástico não serem usadas todos os dias, pois elas acumulam bisfenol. Boas festas aos foliões! Eu lembro das dicas para aproveitar esta festa de uma forma ainda melhor. Água mineral, água mineral do que é geral Você vai ficar legal E o UDC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo, às 6h30 da tarde. Agradecemos pela audiência. E o UDC Notícias fica por aqui.